Bem-vindos! Vamos a mais um vídeo do Casal JJ e hoje vou mostrar pra vocês a Cachoeira Paulista localizada em Doutor Pedrinho, Santa Catarina e é uma das cachoeiras mais lindas do município. Fica a 15 quilômetros do centro da cidade e via estrada de chão, porém é feito bastante manutenções visivelmente na estrada, então é uma estrada de chão, porém não tem muitos buracos, algo do gênero. Durante o percurso o caminho é bem sinalizado, possui placas, possui também umas rochas com pinturas indicando também que estamos a caminho da cachoeira. A gente pode perceber que o município tem esse cuidado com a questão de informações. Então essa é a entrada da Cachoeira Paulista, tá? E eu vou chamar a Janaína pra dar um pouquinho mais de informações pra vocês, falar um pouquinho mais desse local, valores e tudo mais. Fala galera! Então vou passar algumas informações pra vocês referentes aos valores, tá? Quando nós fomos os valores eram 20 reais por pessoa pra visitação, 30 reais pra passar o dia e pra camping 55 reais. Além de tudo eles também tem o seu chalés pra 4 pessoas, tava em torno de 480 reais. Mas é bem interessante também como pode sofrer alterações de valores quando vocês forem fazer visitação, entrar em contato com o local pra tá confirmando, tá? O lugar é muito bonito e bem estruturado. O local é limpo e tudo muito bem cuidado com atendimento incrível. É excelente o lugar pra contemplação da natureza. A propriedade tem vários atrativos, como sendo alguns tirolesa, rapel, trilhas, pés que pague. Tem os seus pedalinhos também e tudo isso é cobrado à parte, tá galera? Então vocês tem que se informar referente aos valores. Tem a área de camping que a gente vai mostrar em seguida aí pra vocês e passar mais informações adiante. Então sem mais delongas, né? Já vamos ao objetivo principal que é a Cachoeira Paulista, então vamos a caminho. Como vocês podem ver, tem uma natureza impressionante nesse lugar e quem é amante da natureza irá se apaixonar e não pode deixar de conhecer esse local. Como vocês podem ver, já estamos na parte superior da Cachoeira, já dá pra ter uma noção da altura que isso tem, né? Também daqui é onde acontece o Bang Jump, que o pessoal se joga. Confesso pra vocês que eu não sei se eu teria coragem, mas no sábado hoje, quando a gente foi, não estava aberto ainda, tá? Tem a tirolesa também que passa em cima, tá? Que é um outro atrativo que possui. Durante todo o percurso, o local conta com uma boa infraestrutura. Tem uma ponte Pencil. Logo à frente também a gente vai verificar alguns balanços, né? Que a gente pode estar ali tirando fotos, também se divertindo e brincando um pouco. E também possui um mirante. Logo na entrada, passando a ponte, à esquerda já é o mirante ali. A gente vai mostrar também pra vocês um pouquinho do mirante. Realmente é encantador. E confesso pra vocês que nos apaixonamos por esse local e que já estamos planejando retornar. Só que, claro, dessa vez para fazer camping, né? A gente só fez a visitação mesmo, né? Mas vamos retornar em breve. A cachoeira conta com uma das mais belas de Santa Catarina. São 50 metros de quedas de água e essa cachoeira à noite fica toda iluminada, tornando que já era belo ainda mais deslumbrante. Essa é a cachoeira principal e é aqui onde eles saltam, né? Que o Mogi hoje já falou aí pra vocês. E após o salto, os participantes eles entram no meio das águas da cachoeira, tomando um belo banho sem igual, né? E depois é baixado até o chão pra ser retirado do sistema por um instrutor. Seguindo o nosso trajeto, encontramos esse balanço. Fica extremamente lindas as fotos, um local pra você poder admirar. A gente consegue ver a cachoeira lá de baixo, consegue ver o pessoal saltando ali da tirolesa. Então, um local bem bacana. Fica extremamente lindas as fotos, um local bem bacana. E chegamos com isso, a parte principal que é a cachoeira do Paulista. Então, fiquem com essas imagens e se apaixonem por esse local encantador. E já aproveita, curte, compartilha e deixa aí nos comentários o que vocês acharam desse local. Ah, e não acaba por aqui não, hein? Tem muito mais. Tchau. 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 E se você acha que acabou, você está muito enganado. Tchau. 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 ali, não sei se por conta do calor ou alguma coisa assim estavam bem na superfície, então deu pra ter uma noção do tamanho dos peixes que se encontram nesse local. Outro dado importante que como eles têm uma área de camping também e passa o rio é proibido fazer a pesca fora do tanque a pesca selvagem, digamos assim então não é possível pescar dentro do território da infraestrutura deles não é permitido fazer a pesca no rio porque como vocês vão ver agora na imagem, a gente vai mostrar daqui pra frente, aqui são as áreas de camping, então como vocês podem ver na imagem tem bastante cabanas e barracas e também é uma das entradas para uma trilha e o caminho das águas que é um caminho que vai nos levar a uma outra cachoeira que é onde normalmente o pessoal toma banho, que daí tem um pocinho, então já é um local um pouquinho mais fundo mais próprio para tomar banho porque debaixo da cachoeira não tem muito não é muito fundo também e tem bastante rochas, é bem liso então não é um local muito apropriado para banho mas durante durante todo o percurso durante toda a parte ali da área da cachoeira paulista que também tem o nome de cachoeira paulista local ele tem várias trilhas vários locais para conhecer tem uma capelinha então esse aí que a gente está mostrando é o caminho das águas e é onde vai até o ponto para banho então a gente vai mostrar para vocês a outra cachoeira mas olha que impressionante esse local e por onde a gente tem que passar para chegar no ponto de banho então como vocês podem ver tem um rio então fora do tanque é proibido a pesca durante todo o percurso do caminho das águas como é chamado existe vários mas vários pontos belíssimos para fotos tem até alguns locais assim que dá até para tomar um banho um pocinho só que um pouco menor no caso mas para crianças no caso seria interessante então o local realmente é lindo e conta com várias várias atrações ecológicas para quem gosta quem ama a natureza quem gosta de camping esse é um local perfeito então nos acompanhe todo o caminho que no final desse percurso nós vamos chegar a cachoeira a outra cachoeira que possui no local e com área para banho então quem vai fazer o camping quem vai conhecer o local quiser ir lá e tomar um banho fica à vontade já esteja ciente que se for de calçada tu vai molhar os pés porque o caminho das águas é literalmente pelas águas então é um trecho é tranquilo de fazer não é muito arriscado não é muito perigoso não é muito liso as rochas mas sempre tem que ter aquele cuidado mas com certeza você não vai conseguir chegar até lá sem molhar até os pés então já vai com calçada apropriado e ciente que vai se molhar então é realmente para você ir e tomar um banho ou refrescar caminhar na água e aproveitar essa paisagem maravilhosa e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Nesse lugar incrivel Então fiquem com mais um pouco desse poço incrível e muito bom para banho Música Fala galera, então a Cachoeira do Paulista vai ficando por aqui, nós já queremos agradecer a presença de vocês, deixe o like, curte, compartilha e quero dizer que a quem tiver oportunidade de vir aqui, venha, porque vale muito a pena, beleza? Obrigado mais uma vez, vamos que vamos e é nóis! Tchau! Música 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 Música